Livre do fantasma do rebaixamento e classificado para a Copa Sul-Americana, o Palmeiras, adversário deste domingo, promete ser a pedra na chuteira do tricolor. O verdão entra em campo apenas para complicar os planos do São Paulo de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Tanto que o presidente do Alviverde ofereceu até bicho dobrado para incentivar os jogadores a vencer. Nenhum rival quer perder para o outro, então já é um jogo que tem uma rivalidade, uma motivação muito grande e aumentando o bicho eu acho que motiva mais. Eu acho que essa é a intenção do bicho, esse é o motivo para dar um incentivo mais, então acho que acaba ajudando. Na última rodada do campeonato tem outro clássico em tese mais fácil para a equipe de Emerson Leão, que encara o time B do Santos no Morumbi, já que os titulares do Peixe serão poupados para o Mundial de Clubes no Japão. Um jogo importantíssimo, mas colocado temporariamente para escanteio. Nada nesse momento é mais decisivo e necessário do que vencer o Choque Rei. Acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, né? A gente tem que pensar primeiramente no Palmeiras, que tem um jogo muito difícil por ser fora de casa, então a gente tem que realmente estar 100% focado no Palmeiras, porque se a gente não ganhar realmente a vaga para o Libertadores ficará difícil. Então a gente tem que realmente estar totalmente focado no Palmeiras para se Deus quiser vencer o jogo. No histórico dos duelos, vantagem para o Tricolor. Em 297 partidas, foram 103 triunfos contra 96 do Palmeiras, além de 98 empates. O último encontro dos dois times, no primeiro turno do Brasileirão, terminou tudo igual, um a um. Cada jogo tem sua história, tem o seu motivo da gente não ter ganho o jogo, mas acho que chegou a hora, agora é a hora que a gente não tem que ficar pensando no passado, no que passou, é pensar no próximo jogo e entrar dentro de campo para buscar a vitória. Nesta quarta, o comandante paralisou o treino várias vezes e insistiu com os jogadores nas cobranças de falta e escanteio. Sobrou puxão de orelha para todo mundo. Sobra para todo mundo, né? Essa é a forma de trabalhar, tem que cobrar, tem que acertar, corrigir os erros do time, para que nos jogos a gente não cometa esses erros e consiga fazer uma boa atuação e vencer o jogo.